O agricultor que vai começar a ganha, teria que ter uma burocracia, um certificado para ter o selo de orgânico para poder vender a 130 reais, caixa? Como que funciona essa burocracia? Boa pergunta, boa pergunta. Tem, ele vai ter que passar do processo dele de, ele vai fazer o processo de conversão da atividade para a certificação do orgânico. O que que é isso? A certificação, para ele produzir orgânico, dizer que é orgânico, ele tem que ter um selo, estar certificado para isso. E como é que é isso? Aí tem todos os requisitos para ele ser orgânico. Não, ele faz o distanciamento, hoje nós temos muita lavoura, muita soja, ele tem que fazer uma barreira na propriedade dele, uma barreira. Vegetal? Vegetal, planta lá duas, três linhas de fora a fora, e aí ele vai cercando a propriedade. Cerca-viva. De cerca-viva para poder, esse é um dos primeiros passos. Depois disso, ele não, os defensivos, produtos que tem que ser ali utilizados, são biológicos, e já tem uma lista desses produtos que ele pode ser aplicado lá, desde a produção até a colheita. E aí tem uma auditoria. Bom, ele foi lá, eu quero ser orgânico. Aí ele faz esses requisitos que há na cidade, que não é nada, bicho de sete cabeças, é só fazer... Barreira e cerca-viva. A barreira, pode ser com NAPE, com cerca-viva, e aí ele faz, se inscreve, tem uma auditoria, e ele, daqui seis meses, ou dez meses, dez meses, o auditor vai lá duas vezes checar a propriedade. Chega de surpresa. Sim, não adianta querer enganar ninguém, não. Aí pra... até a gente encaminha isso lá, ele elabora aí, dá um laudo e dá um certificado de que é produto orgânico. Porque hoje o Ministério cobra isso da agricultura, né? É uma coisa mais séria, né? Não é falar, ah, eu sou orgânico. Não, não é da boca pra fora, né? Tem, inclusive, uma iniciativa governamental, uma entrevista que eu fiz contigo lá em Wenceslau, naquele produtor orgânico lá, você lembra aquela vez que eu te entrevistei? Lembro. Você comentou comigo, não sei se até 2023, parece que o governo ia começar a comprar nas escolas só orgânico, não sei se é 2023 ou 2027. Acho que é 2027. 2027. Mas ele vai, a partir de 2023, já começa a aumentar gratuitamente, né? Quer dizer, as aquisições do governo federal, o PNAE e o PA, que é o programa de aquisição de alimento, a tendência é ser tudo orgânico, agroecológico. A tendência é essa, nós temos uma cooperativa aqui no município de agricultura orgânica. Não é muita gente, mas tem, tem muita gente boa produzindo aí, e certificadinho, e ganhando dinheiro e pequena propriedade, tá entendendo? E pra fazer o orgânico, além da barreira, tem que ser com estufa? Totalmente lacrada? Não, não, estufa é uma das atividades que eu vou fazer. Eu, essa semana, semana passada, a gente tá quase certificando um agricultor de café, né? No orgânico? O orgânico, ele já faz em dois anos que ele utiliza produtos só biológicos, matéria orgânica, cama de frango sem metais pesados. Ah, mas como? Cama de frango sem metais pesados. Tem laboratório hoje em São Paulo, Londrina, você manda a amostra, ele faz a avaliação, e se tiver metal pesado, você não pode jogar. Você não tem, você compra e perde. A maioria não tem, né? Mas tem muita granja, tem na sua composição do esteiro com metal pesado. Então, pra agricultura orgânica, é interessante ter todos esses laudos, todas essas condições pra você ser um produtor orgânico de alta performance. O Ferro, muita gente me pergunta sobre assim, tá, mas e se eu produzir, tem comprador? Como é que é a parte de comprador aqui da nossa região? Tudo que produzir, tem comprador? Tem comprador. Como eu disse, antigamente, o cara produzia, o produtor produzia morango aqui. Ah, mas o morango aqui era forte, era a capital do morango em Baidinho. Ah, era no passado? No passado era. O que que aconteceu? A profissionalização chegava até ali na produção, no meio da produção, depois virava um Deus nos acordos. Quer dizer, a comercialização não era... Profissionalizada. Profissionalizada, não era honesta. Então, os compradores... Dava o chapéu no produtor... As primeiras produções, as primeiras cargas pagavam à vista, depois na segunda era com cheque, na terceira era com ordem de pagamento, que nunca chegava. Mas hoje... Toda vista. As mídias digitais estão aí, né? O cara que... O cheque do cara que voltou, deu de manhã, voltou à tarde, a rede de produtores já tá sabendo, não vende pra ele mais. Profissionalizou ou o cidadão que compra, ele faz certinho ou ele tá fora do mercado? Isso que eu falo muito sempre, sabe? Tá fora. Cidades pequenas com até a chegada da tecnologia, o produtor, com todos os produtores com internet no campo, eles se associaram de informação boas, essas informações necessárias pra... E o cara que for chegar aqui pra ser desonesto, ele não tem vez. A maioria dos produtores que eu conheço... Ele pode até fazer uma compra, mas depois não compra mais.